Música Olá, boa tarde. Não sou Haroldo, mas eu sou médico, como dizem. Mas pior, eu sou médico otorrinolaringologista. É um nome difícil. Mas otorrinolaringologista são médicos que são bem frequentados. Todos vocês aqui provavelmente já passaram por um médico otorrinolaringologista. Mas para falar dessa história hoje, uma história de luz, uma história de medicina, tem que falar de mim. Então esse sou eu em 1979. É, sou mais ou menos velho super 8, com meu pai na sala tocando música. Então a inspiração para ouvir ou para audição veio desde essa época. E a gente como médico, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Porque o que a gente faz com o paciente, e principalmente nós que somos cirurgiões, o que a gente faz com o paciente, se não fosse com o consentimento do paciente, ia ser um crime em qualquer lugar do mundo. A gente vai pegar uma faca, vai cortar, vai pegar uma broca, vai perfurar, vai tirar a coisa, arrancar, suturar. Imagina se isso não tivesse o consentimento do paciente. Mas para a gente estar aqui hoje, a gente teve que ter todos os ensinamentos dos grandes professores, dos grandes mestres do passado. Mas a medicina é uma história basicamente de luz e uma história basicamente de uso de instrumentos. Veja esse quadro. Esse quadro é de um pintor que chama Luke Fields, de 1822, o ano da independência do Brasil. E vê, tem um médico, o nome do quadro chama o médico, The Doctor. Tem uma criança que o médico sabe que vai morrer, o pai da criança está perto da janela e a mãe da criança está inconsolável. Mas mesmo sabendo que a criança vai morrer, o médico tenta encontrar na luz, no seu pensamento, alguma forma de conseguir minimizar esse sofrimento da família, minimizar o sofrimento dessa mãe. Mas, claro, depois vieram os instrumentos. Então, o estetoscópio foi um dos primeiros instrumentos a ser utilizado para que a gente pudesse escutar os batimentos do nosso coração, escutar a respiração do nosso pulmão e tentar fazer diagnóstico que antes eram muito complicados ou muito difíceis de fazer. Mas a medicina é basicamente a história da luz. E tem uma frase muito bonita que me tocou muito quando eu conheci a cidade de Viena, na Áustria, que diz assim, tem um museu, chama o Museu da Endoscopia, que diz que não existe cirurgia difícil. O que tem é pouca luz e pouca exposição. Então, se você conseguir colocar luz e conseguir expor, você vai conseguir fazer qualquer tipo de procedimento, qualquer tipo de cirurgia. E a história da nossa especialidade, da otorrinolaringologia, é basicamente a história de colocar luz em cavidades, na boca, no nariz, no nosso ouvido. É tanto que o símbolo da otorrino, por muito, muito tempo, não era um otoscópio, não era um estetoscópio, não era um microscópio, mas era sim um foco frontal. E veja, antigamente, essa é uma cirurgia feita, não tinha luva, não tinha bactéria na época, o pessoal não acreditava. É anestesia local, com cocaína. Então, você via, o procedimento era feito ambulatorial, sem anestesia geral, sem muita segurança. Um procedimento que era muito rápido. Isso era uma cirurgia que se chama de septoplastia. Aquela, doutor, eu tenho um desvio de septo, ou tenho um corneto grande. Então, essas cirurgias eram feitas de uma forma bem primitiva e bem interessante. Mas a história da luz também é uma história universal. E a história da primeira universidade do mundo, que é uma história de Bolônia, na Itália, é a história, basicamente, da luz. De colocar luz e ter os instrumentos. E na Universidade de Bolônia é legal, porque tem o túmulo de grandes mestres da medicina, como o professor Antônio Mario Valsalva, Valsalva, o professor Malpighi. E esse é o monumento do professor Valsalva. E o professor Valsalva é interessante, porque ele foi um dos primeiros cirurgiões de ouvido. Você vê que tem quatro anjinhos nesse túmulo. Um dos anjinhos tinha uma faca, segurava uma faca e estava segurando um ouvido. Então, ele foi um dos primeiros cirurgiões de ouvido. E, por conta disso, ele conseguiu desenvolver tratados, conseguiu desenvolver livros que são utilizados até hoje e técnicas cirúrgicas que são utilizadas até hoje, como a técnica da mastoidectomia. Que é uma cirurgia de ouvido que a gente faz quando a pessoa tem aquelas otites crônicas ou quando tem um tumorzinho que se chama colesteatoma. São nomes difíceis para dizer que o ouvido está vazando, está se purando, a pessoa vai perdendo a audição. E a cirurgia de mastoide que a gente faz hoje, a mastoidectomia, é feita basicamente com microscópio. Esse aqui é o professor Schwartz, que foi um alemão que estandarizou a técnica da cirurgia da mastoide. E aqui você vê que era feita antigamente com escopro, com martelo. Isso o paciente é acordado, viu? Vocês imaginam como era o procedimento. Então eu pegava um martelo, parecia um carpinteiro, para abrir o osso da mastoide, para drenar aquele pus e fazer todos aqueles tipos de procedimentos. Só que a medicina evoluiu, a tecnologia evoluiu, e hoje a gente tem instrumentos, tem um microscópio cirúrgico, tem brocas, drills, que a gente chama, e esse microscópio é bem utilizado. E a técnica clássica é a técnica tradicional. Agora, nada disso de cirurgia teria evoluído se a gente não tivesse por trás as técnicas anestésicas. E esse é o quadro da primeira anestesia, que foi feita em 16 de outubro de 1846, lá em Boston, em Massachusetts. E esse lugar ainda existe, é o Witherdome, você pode visitar. E aqui está aquele quadro. E você vê que naquele quadro tinha um médico fazendo anestesia, que era um dentista, na verdade, o Thomas Grimmorton, tinha um cirurgião, e tinha esse senhor aí, que é meu pai. Ele não é tão velho assim, né? Mas ele estava lá presente, em 1846, né? E o pessoal pergunta, ah, legal você ter seu pai anestesista. Minha esposa também é anestesista, sabe? Fazem anestesia para mim. Eu digo, é, é legal. Mas de vez em quando eles dão pitaco, sabe? Anestesia gosta de dar pitaco na cirurgia, né? E meu pai ou minha esposa não posso nem mandar calar a boca, né? Porque é complicado, né? Mas também estava lá, né? E minha esposa, né? Anestesista. E assim, aí o pessoal pergunta, ah, é legal você fazer anestesia com seu esposo e tal. Eu digo, excelente. Ela é uma excelente anestesista, talvez a melhor anestesista que existe aqui no estado do Ceará. É ruim? Eu digo, é. Também tem o seu problema, né? Aí, qual o problema? Porque ela fala muito, é mulher, né? Aí eu fui dizer para ela que ela fala muito, que na cirurgia você tem que se concentrar de vez em quando para fazer alguns procedimentos, e a pessoa não pode estar lhe perturbando, né? Aí eu disse, meu amor, você pode calar a boca, né? Isso foi um erro. Um erro mortal. Eu passei uma semana no sofá dormindo por conta disso. Aí eu coloquei uma câmera escondida. Isso é uma câmera escondida, ó. No centro cirúrgico. Que está filmando ela, entendeu? Para provar que ela falava muito, né? Aí eu mostrei o vídeo para ela. Aí quando eu mostrei para ela, foi duas semanas no sofá. Então, bem complicado. Eu estou mostrando agora para mil pessoas. Já fiz o sofá, já deixei meu lençol. Meu amor, eu vou dormir no sofá. Te amo, viu? Tenho certeza que eu vou passar seis meses no sofá agora. Mas bem, a gente estava, a Thais, anestesista, a gente estava fazendo uma cirurgia em um hospital público. E os hospitais públicos aqui no Brasil, infelizmente, eles não são tão bem equipados. E a gente tinha um microscópio bem antiguinho, de uma marca bem antiguinha, nacional, que tinha uma luz que de vez em quando essa luz queimava. Só que a gente sabia quando a luz ia queimar e a gente sabia como trocar a luz, né? Parava a cirurgia, trocava a luz e voltava para fazer a cirurgia. Então, estava lá, eu fazendo a cirurgia, uma cirurgia de timpanoplastia, de fechar uma perfuração timpânica. A luz no microscópio boa e tal, tal, queimou a luz no microscópio. E agora? O que fazer? A gente tem um ditado, né? O que é que é um peito para quem está cagado, né? Então, eu disse, Natasha, que era enfermeira, traz a luz reserva, né? Aí a Natasha, vixi, doutor, esquecemos de comprar, não tinha, eu digo, apai, como é que você deixou eu marcar a cirurgia se não tinha luz? Diz, é, o senhor termina a cirurgia aí, faz qualquer coisa aí. O conduto do cidadão era bem grande, sabe? Então, eu tentei, eu pus aquele foco frontal, aquela luz, tentei enxergar, não conseguia ver nada. Aí, o anestesista, né? Anestesista, minha esposa, disse, por que você não põe um endoscópio? O endoscópio a gente usa para cirurgia de nariz, sabe? Ele tem quatro... Minha primeira resposta, eu digo, não cabe. Ela, você já tentou? Eu digo, não, nunca tentei. Por que não tenta? Mas, o que é que é um peito para quem está cagado, né? Então, eu peguei o endoscópio, Natasha, traz o endoscópio. Trouxe o endoscópio, coloquei o endoscópio e quando eu vi aquela imagem, a anatomia toda, eu digo, é muito melhor que a imagem do microscópio e consegui terminar a cirurgia muito mais rápido e ser bem mais efetivo do que se eu estivesse fazendo a cirurgia com o microscópio. Então, quando terminou a cirurgia, eu digo, ah, estou com dor de barriga, vou para casa. Imagina, eu morava em São Paulo nessa época, eu fui de Santo Amaro até mais ou menos Avenida Paulista, tarde, imagina, umas quatro horas, né? Pensando, maquinando, será que eu sou o único doido que colocou o endoscópio no ouvido? Então, eu fui na internet, né? No médico dos médicos, com a doutora Google e fui investigar se tinha alguém fazendo isso. E achei os trabalhos de um médico de Dubai, que se chama Moastarabish. Baixei os trabalhos e comecei a ler. E toda vida que você publica um trabalho científico, você põe aí o seu contato, né? Endereço, o correio, o e-mail, essas coisas. Aí, mandei o e-mail para ele. Não conhecia ele, nunca tinha ouvido falar da vida dele, um médico lá de Dubai, o doutor Tarabish. Eu sou, em inglês, né? Sou um jovem cirurgião brasileiro. Tenho feito muitas cirurgias, tinha feito uma, né? Tenho feito muitas cirurgias endoscópicas de ouvido e queria conhecer o serviço e tal, para ver como é melhor. Aí ele me respondeu. O erro dele foi ter me respondido. Ele disse, ó, você pode vir aqui para Dubai, vai ter um curso no Oman. Eu digo, Oman? É, vai ter um curso no Oman e você vai ser meu convidado. A gente faz parte do curso, você disseca algumas coisas, tá? E lá fui eu, né? Para o Oman. Um país no Oriente Médio, né? Muçulmano. E levei a doutora anestesista, né? Minha esposa também. Nesse curso, a gente encontrou outras pessoas que estavam fazendo, como esses dois italianos, que é o professor Daniel Marchionne, o professor Livio Presucci, de Bolônia e de Verona. E a gente começou um grupo, que chama Grupo Internacional de Cirurgia Endoscópica de Ouvido. Quando a gente saía, a doutora Thaís saía também com a gente e tal, a gente ia jantar. Só que eu passava o dia mais ou menos na universidade, fazendo o curso, fazendo as dissecções, eu disse, Thaís, vai conhecer a cidade, Mascate, né? Uma cidade que foi fundada por portugueses, tem história, tem o forte português e tal. Eu passo o dia na universidade, você conhece, tirou umas fotos legais. Aí quando eu cheguei de noite, eu estava aqui, Thaís, mostra as fotos. Você tem essa foto do hotel, da sacada do hotel. Eu disse, o que é isso? Você não conheceu a cidade? Não foi pra... Não, não, não. Eu tentei, né? O marido, ele disse, tá no curso, então eu não vou levar. Eu digo, esse é que é o país, né? Mas, em Dubai, que é mais liberal e tal, a gente conseguiu se divertir, ela foi pro deserto e tal, andou de camelo, né? Quase que levou uma queda, levou uma cuspida do camelo e tal. Aquelas coisas, eu me vesti de shake e tal, só não posso ter duas mulheres, né? Te amo, meu amor. Mas a gente começou a publicar, publicamos os primeiros livros, participamos dos primeiros cursos nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, sempre a mesma ladainha, até que a gente foi convidado pra ser professor lá de Harvard, né? Que, como o doutor Geraldo falou, Harvard é Harvard, né? É um aparelho, não é nada. O que faz a universidade são as pessoas. O que faz a medicina não é o hospital, são os médicos. Ah, vou me operar no Albert Einstein. Beleza. É melhor, às vezes, se eu operar no IJF, se for com o médico, melhor do que o médico que vale operar no Albert Einstein. Então, isso é interessante. Essa aqui é a foto do primeiro curso, mais alguns livros que a gente publicou. Mas uma coisa interessante, a saúde, ela não tem preço, mas ela tem custo. Isso é uma coisa muito interessante que a gente, médico, e vocês, pacientes, têm que compreender. E no final do dia, alguém vai pagar a conta, quer seja você, pagando diretamente ao médico, ou pagando o seu plano de saúde, quer seja o governo, através dos impostos que são cobrados de você. Então, alguém vai pagar a conta. E toda a vida que a gente inclui tecnologia nova na medicina, diferentemente das outras áreas, por exemplo, você tem uma fábrica de fazer carro. Se você põe um robô na fábrica de fazer carro, você diminui o custo final de produção. Na medicina, toda a vida que você põe um material novo, uma tecnologia nova, você aumenta o custo final. Essa cirurgia é diferente. É uma das poucas cirurgias que você está incluindo tecnologia e está diminuindo o custo final da medicina. Então, isso é um avanço para todos, para o sistema de saúde, para a gente, porque você consegue ver melhor, você consegue estudar melhor. Mas, claro, sempre tem aquele negócio da anestesia e eu, como um Star Wars fan, sempre procurando a luz. Essa é uma história de luz. A gente está procurando e você vê a doutora anestesista lá, que é o lado negro da força, para se entender. Ele tem um sábio de luz, está vendo? Complicado, complicado. Eu sempre digo para vocês que é complicado. Mas, claro, um Jedi chegando para fazer a cirurgia no centro cirúrgico. Mas, claro, também tem o Darth Vader, que ele vem para tentar interromper a cirurgia, dizer, não, não serve, não usa essa técnica, essa técnica não funciona para nada. Mas, claro, existem outras pessoas que podem ajudar, como o VBH e tal, várias coisas interessantes. Mas, essa técnica me deu a possibilidade também de conhecer o mundo, de ir para várias cidades. Por exemplo, não é brincadeira não, mas ontem, ontem, eu estava no Vietnã. Então, uma coisa, já fui para a Índia, né? A minha esposa não gosta quando eu ponho essas fotos de mulheres, mas não é nada especial. E você vê que toda a vida que a gente faz os cursos, faz uma grande... Na Índia, é tão interessante que você tem que acender uma vela para os antepassados. Eles respeitam muito a família, respeitam muito os antepassados e você tem que... Isso aqui é no centro cirúrgico, fazendo as cirurgias ao vivo. E uma coisa que me chamou a atenção no centro cirúrgico da Índia, tinha essa placa aqui, no spitting, ou seja, não vale cuspir no centro cirúrgico, viu, negado? Então, isso aí é bem interessante, né? Mas foi uma técnica que está beneficiando os pacientes que foi criada aqui no Ceará, ou seja, do Nordeste no Brasil, onde o pessoal pensa que não existe medicina, mas é onde, na verdade, existe uma das melhores medicinas que é praticada hoje no Brasil, que está no mundo. Então, nós temos médicos aqui extremamente competentes, temos hospitais extremamente equipados e fazemos a diferença para vocês, para os pacientes, tendo uma técnica que é menos invasiva, tendo uma técnica que é muito mais segura do que as técnicas tradicionais, tendo a possibilidade de preservar ou de até mesmo melhorar a audição das pessoas e eu já até brinco, eu digo, só é surdo quem quer, ou quem não quer fazer cirurgia. E você vê, você conhece o Japão, opa, essa foto é do cara, o que não pode mostrar, que está sem camisa e tal, você vê, professor Preswood. Agora, sempre, como toda técnica cirúrgica, sempre tem as resistências, principalmente das pessoas que não querem fazer essa técnica ou não acham legal. Mas tem uma frase legal de um filósofo que chama Arthur Schopenhauer, que é um alemão, ele diz que toda a verdade ela passa por três estágios. Primeiro, ela é ridicularizada, isso não serve para nada, isso é coisa de doido, aquele doido lá do Ceará e tal. Segundo, ela é violentamente oposta, não, não, não pode fazer isso aqui, se você fizer isso aqui, você vai ser expulso desse cirúrgico e tal. Mas depois, ela é aceita como evidente. Isso a gente viu em 2009, quando a gente apresentou isso pela primeira vez no Congresso Americano de Otorrino, que é o maior Congresso de Otorrino do mundo, não pode, vocês são loucos e tal, tal, tal. Aí em 2013, essas mesmas pessoas, que foi o Congresso de Vancouver, essas mesmas pessoas que disseram que não pode, ah, cirurgia endoscópica, acho que faço isso faz uns 10 anos que eu faço isso, é muito legal, eu digo, é interessante. Então, para finalizar, eu só gosto de mostrar esse vídeo, isso aqui é o Romano Fungo, um argentino, na Mercedes, num grande prêmio de Fórmula 1 de Adelaide, de 1954, você vê, Don't Drink and Drive, aí está aí, uma talagada de uísque, ou de cachaça, para dirigir o carro, porque não tinha capacete, não tinha cinto de segurança, não tinha airbag, não tinha nada, e você vê, era um pit stop bem primitivo, você tinha um mecânico para tirar os pneus, para tirar as coisas, e demorava, perdia quase um minuto, ou dois minutos, fazendo o pit stop, o piloto lá com esse capacete, que não se via nada, e é interessante que tem um mecânico que fica só limpando o parabriso, mas não tinha parabriso, o parabriso era a cara do piloto, está vendo, aí depois de um minuto, vai sair o carro, e agora vamos ver a mesma coisa, 2014, Fernando Alonso na Ferrari, a mesma coisa, o mesmo pit stop, o que a gente faz, da cirurgia endoscópica de ouvido, é a mesma coisa, que os cirurgiões tradicionais fazem, só que a gente faz mais rápido, faz melhor, e faz mais barato para o paciente, muito obrigado pessoal, razão, saud atom, que a gente faz mais, e já tem a situação,